What is this dirty moonshine of which you speak? E hoje foi difícil, hein? Está começando mais um resumo na rodada e ó... Eles sobreviveram! No resumo de hoje você vai ver dupla afinada, gol com dedicatória, bolada e muito mais! Mas antes, deixa eu te pedir pra se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like nesse vídeo, né? Sem mais delongas, roda aí o resumo de hoje! O nosso domingo começou com um jogo pelas categorias dos veteranos, jogo válido pelo Grupo B entre Patiguá e Aldax. Estreando pelo Agora TV, como o mais novo sonoplasta e comentarista estava ele, Leandrinho. Mal sabia que ele trabalharia muito nesse jogo. Os Patiguá estavam bem na fita. Fizeram um, dois, três, quatro, cinco gols! Obrigando o garoto a soltar a vinheta logo cedo. Mas vamos contar a história do jogo. Assumindo o comando dos Patiguás, o técnico índio ouvia as sugestões do China, enquanto escalava a equipe que iniciaria como titular. Já do outro lado, Adriano, o imperador do Aldax, no melhor estilo da passada de boleiro, nem imaginava o baile que viria pela frente. E logo no primeiro minuto de jogo, o sonoplasta nem tinha se aquecido e logo trabalhou. Em cruzamento de Nana, Wellington, o filho da Dona Rose, faz o primeiro gol do Patiguá. Em seguida, o Aldax subiu para o ataque, mas a defesa dos Patiguás estava bem entrosada. Ainda no início do primeiro tempo, André sai rápido no arremesso lateral e Zeca deixa a Nana na cara do goleiro Thiago para fazer Patiguá 2 ao Dak 0. Enquanto o narrador ainda falava do gol e o sonoplasta encerrava a vinheta, André lança a bola para a Nana deixar Elias livre só para empurrar a bola para o fundo do gol. Patiguá 3 a 0. E o Osmar, hein? Lembra dele? O craque até tentou levar o Aldax para diminuir o prejuízo, mas o André estava inspirado. Zeca Ribeiro dá passe açucarado e André faz o quarto gol dos Patiguá. No segundo tempo, China estava em campo e o torcedor vibrava nas redes sociais. Quem não vibrava mesmo era o torcedor do Aldax, que viu nas poucas chances os atletas desperdiçarem as oportunidades. Com China inspirado no segundo tempo, tudo indicava que a goleada estava garantida. O goleirão Thiago fazia o que podia para impedir uma goleada ainda maior. Mas o China estava inspirado, recebeu uma bola açucarada e fez um golaço de fora da área para colocar o seu nome na disputa do craque da rodada. China fecha a conta. No segundo jogo do domingo, Juventus e Toyoda duelaram em um confronto direto pelo grupo C. Juventus vice-lanterna e o Toyoda o lanterna sem marcar nenhum gol ainda no campeonato. Juventus contava com os Mouras pelo meio, o arranque de Kennedy e a inteligência de Elcio Rodrigues. O Toyoda que tinha o Osmar, opa, cadê o Osmar rapaz? Ih, o Osmar ficou lá com a torcida. Toyoda só não imaginava que Thiago estava inspirado demais no gol. Nesse duelo estava difícil escolher o craque do jogo. Kennedy, dois gols e duas assistências. Elcio, dois gols e uma assistência. Mas o Thiago fechou o gol e foi o queridinho da torcida. Com as duas equipes precisando do resultado, o jogo ficou movimentado do início ao fim. Com chances claras para os dois lados. Quem viu a dupla Elcio e Kennedy no início da partida, poderia até imaginar que eles estavam desafinados. Mas logo o meio se ajustou e Kennedy deu um tom para a partida. Arrancada pela direita e passe na medida para Elcio abrir o placar. O Toyoda até ensaiou uma pressão. E até chegou ao empate. Mas o gol estava impedido para o desespero do torcedor. Ainda no fim do primeiro tempo, o Toyoda colocou pressão para cima da Juve. No segundo tempo, a equipe de Pilar seguiu pressionando, mas o Thiago fechou o gol. E após o lançamento do goleiro, falha na zaga. Kennedy não desistiu da jogada e ampliou para a Juve. 2 a 0. A dupla Kennedy e Elcio estavam afinadinhos demais. Kennedy veio buscar a bola no meio de campo. Lançou para o Elcio, que devolveu na medida para o Kennedy fazer o segundo dele e o terceiro da Juve. A equipe do Toyoda não desanimou e na raça foi buscar o resultado. Mas o swing estava mesmo com a Juve. Arrancada pela esquerda e novamente Kennedy deixa Elcio na cara do gol para fechar o placar. GOOOOOOOL 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 Final. Juventus vice-líder 4, Toyota lanterna do grupo C, 0. GOOOOOOOL Baile de moleque e Vila Nova fecharam a rodada 4. O destaque do jogo foi ver o senhor Nestor Onça, a lenda vive em campo. A grande curiosidade nos bastidores e nos comentários era, quem são os moleque do baile? E qual é o atual elenco da vila? Com a bola rolando, Lucas e companhia atacavam para o baile. E Franklin e companhia para a vila. Mas os goleiros, Seabra e Leonardo estavam seguros no gol. O cobrador oficial de faltas da vila mostrou que pode surpreender. E essa resenha aí durante o jogo, hein? Ainda no primeiro tempo, William teve a chance clara de fazer o gol. Falta para a vila. João na bola e aí já sabe, né? O primeiro tempo foi assim. A vila de lá. O baile de lá. A equipe do baile de moleque começou o segundo tempo pressionando a vila. Aí teve falta na esquerda. E o João já sabe, né? Ele mostrou que podia surpreender. Enquanto todos esperavam o cruzamento, Franklin... Lembra daquela resenha? É... Franklin faz um único gol da partida. Ainda no segundo tempo, o torcedor viu chances do baile. Música Chances da vila. Música E uma bolada no monitor do Agora TV. Música Coitado do sonoplasta. Foi de pai que tinha o coração do pai, hein? Pena saia justo, pai. Meu Deus do céu. Aí, torcedor, tá vendo? Acha que é fácil? Placar final. Vila Nova 1. Baile de moleque 0. E o papo carinhoso... Foi pra fechar o Domingão. Todo mundo aí que ficou com nós aí, né? Muito obrigado, né? Tô tentando fazer um trabalho, levando uma bolada na cabeça, né? Cadê o computador na cabeça? E aí... Mas deu tudo certo? Deu tudo certo. Então tá bom. E assim, falando baixinho, eu encerro mais um resumo da rodada dessa segunda-feira. Na próxima segunda-feira nós estamos de volta com mais resumão. E domingo tem rodada. Durante a semana você acompanha a tabela atualizada e os jogos na nossa página do Facebook. E é claro que eu tenho que pedir pra você subir lá nos stories do Instagram pra você votar pro Crack da Rodada. China, Thiago ou Franklin? Quem vai levar o troféu do Crack da Rodada? Vota no Pular. Você quem escolhe. Beijo na alma de todos. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, tchau.